Os que desejam lutar pela fé evangélica, precisam viver conforme o Evangelho de Cristo. Esta aqui é a primeira verdade que Paulo deseja nos comunicar. Se alguém deseja lutar pela fé evangélica, antes de tudo, precisa se amaldar ao Evangelho. Ninguém poderá lutar pelo Evangelho andando na contramão do Evangelho, vivendo contrariamente ao Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Você que está aqui hoje à noite, você que é militar e lutar pela fé evangélica, Paulo diz, você precisa ter um padrão. E o seu padrão é que você viva de acordo com o Evangelho. Os que lutam pela fé evangélica, devem adotar o próprio padrão do Evangelho. Os que foram graciosamente regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, devem andar de acordo com a conduta ética do Evangelho. O padrão não pode ser a psicologia, com todo respeito aos psicólogos. Não pode ser a sociologia, não pode ser a filosofia, não pode ser nem mesmo o conservadorismo ideológico. Tudo que representa reducionismo aos conteúdos da fé, não pode, de maneira nenhuma, representar o padrão da igreja. O padrão da igreja é o Evangelho. Em outras palavras, o padrão ético, moral e espiritual que Deus requer da sua igreja, não pode ser extraído do Evangelho. Você entende? Nós não podemos retirar do Evangelho o padrão que Deus quer para nós. Nós temos que andar de acordo com o Evangelho. O que eu estou dizendo é basicamente o seguinte. Um pastor não tem o direito de pregar sobre o Evangelho. Ele tem que pregar o Evangelho. A igreja não tem o direito de extrair do Evangelho um padrão. A igreja tem que viver o padrão do Evangelho. Porque, do contrário, a gente se torna seletivo. Agora, quem é dado a incumbência da luta pela fé evangélica? Aos pastores? Aos presbíteros? Aos diáconos? Aos seminaristas? A quem é dado esse padrão? Paulo se dirige aqui à igreja numa demonstração clara de que a responsabilidade de preservar o padrão do Evangelho é uma missão e uma tarefa de toda a igreja. Paulo usa aqui uma expressão que é a seguinte. Vivam de modo digno do Evangelho. A palavra aplicada aqui na língua original, ela tem um sentido de cidadania. A versão bíblica, que melhor traduz isso, é a NVI. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Observe que, ao usar o termo cidadania, Paulo está se dirigindo não a indivíduos, mas a toda a comunidade. O termo cidadania era aplicado a qualquer cidadão romano. Em Filipos, havia uma colúnia de pessoas que eram romanos, cidadãos romanos. E ele está dizendo, assim como um cidadão romano está ligado a todo o império e tem responsabilidade, a igreja, todos aqueles que são cidadãos dessa comunidade celestial que é a igreja, está comprometida com o Evangelho. É dever de cada crente não apenas viver a vida de acordo com o Evangelho, mas vivê-lo em comunidade. Aqui cai por terra qualquer possibilidade de um Evangelho individualista, de um cristianismo carreira solo. Aqui cai por terra qualquer perspectiva do desigrejamento. Você é chamado a viver o Evangelho, mas a viver em comunidade. O texto é claro. Andarmos juntos, vivermos juntos, defendermos juntos a fé evangélica. Basta lembrar que no Novo Testamento nunca os escritores se dirigem a pessoas, que se dirigem a igreja, sempre usando o termo no singular, a igreja. Porque o senhor não tem mais de uma igreja, ele só tem uma igreja. Os filipenses possuem dupla cidadania. Eles eram de uma outra colônia e agora são cidadãos romanos. Os cristãos têm dupla cidadania. Eles pertencem a uma pátria. Nós somos brasileiros. Mas nós temos uma outra pátria, a pátria celestial. E convém que como cidadãos dos céus, nós façamos a diferença nesse país. Para isso, a gente precisa ser cidadãos da comunidade evangélica, vivendo de acordo com o Evangelho e fazendo valer a nossa fé, seja na igreja, seja na sociedade. O que se deve esperar da comunidade evangélica em tempos de hostilidade à fé evangélica? A resposta, Paulo coloca aí no verso 27. É ficar firme. É permanecer de pé. Tudo o que se espera da igreja é que ela não retroceda, que ela não olhe para trás, mas que ela permaneça nos fundamentos da fé. Portanto, devemos permanecer firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso não pode ocorrer se a igreja estiver dividida entre partidos e facções diversas. Se a igreja quiser lutar contra esse mundo, contra todas as hostes de Satanás, ela precisa de uma frente unificada em Cristo. Em tempos de radical hostilidade à fé, tudo o que a igreja tem que fazer é permanecer de pé e firmada no Evangelho. A perseverança, queridos, é uma virtude da graça. É uma virtude que Deus concede aos salvos. Negligenciá-la não compete a nós. Escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versos 13 e 14, Paulo diz, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir do dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade e vestindo-se a coraça da justiça. Apocalipse, capítulo 13, 10, diz, se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Observe que a perseverança, a firmeza que se propõe para a igreja em tempos de hostilidade é incondicional. Poderá representar a própria morte. É possível permanecer firme? Andando sozinho? Não. Precisamos uns dos outros. Precisamos andar em unidade. Você sabe o que é que me preocupa? Se você olhar para os anos 60 e os anos 70, a igreja se dividia por causa de doutrinas. Você crê nos dons espirituais? Você não crê, dividia-se. Nos anos 80 e os anos 90, a igreja passou a dividir-se por causa da tesouraria, a luta pelo poder eclesiástico. Mas, nos dias de hoje, a igreja se divide por questões políticas e ideológicas. Parece que a gente está sempre buscando razões para enfraquecer o corpo. Mas convém que a igreja esteja unida em Cristo para defender o evangelho, a sua fé, a verdade libertadora e transformadora a qual nos foi confiado.